Para você que acompanha aqui a Rede Nazaré de Televisão, o Nazaré Notícias de hoje será especial falando sobre a maior festa religiosa do mundo, a Rainha da Amazônia. E teremos a partir daqui todas as informações sobre o sírio de número 225, não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos, aqui do altar da Praça Santuária, a gente vai levar até você todos os detalhes deste sírio 2017. Vamos mostrar o trajeto das romarias, a emoção dos devotos e tudo o que acontece neste sírio, neste Nazaré Notícias e especial do dia 6 de outubro de 2017, que já está no ar. E quando a gente fala de sírio, a gente fala da movimentação da capital paraense e principalmente da atração que o nosso sírio dá para tantos turistas que visitam Belém neste período. Por esse motivo, aqui comigo está o secretário de turismo do estado do Pará, o Adenauer Góes. Adenauer, a gente sabe, sexta-feira já está todo mundo no clima, a primeira procissão oficial já está nas ruas. Como é que a Setur vê todo esse processo de sírio aqui no estado? De uma forma extremamente positiva. O estado do Pará tem o privilégio de ter este evento que é o sírio de Nazaré, que este ano ocorrerá na versão de número 225, trazendo na realidade perto de 80 mil pessoas de fora do estado para Belém do Pará neste momento e também que vão alguns pontos do estado visitando turisticamente antes ou depois do sírio e trazendo um incremento na realidade significativo para a economia do estado. É algo em torno de 100 milhões de reais, só com os turistas que vêm de fora do estado do Pará, é colocado na economia, no PIB do estado do Pará. Embora saibamos, pelas pesquisas que a Secretaria de Turismo e o UDS fazem todos os anos, que em torno de um bilhão de reais é movimentado pela economia do sírio. Então a Secretaria de Turismo dá a sua contribuição, não podia ser diferente, esse é o nosso maior evento turístico, do turismo religioso no estado, no receptivo também desses turistas, quer seja por aqueles turistas que chegam através do aeroporto, quer seja por aqueles que chegam por via rodoviária, por via hidroviária, nos portões de entrada de Belém, existe uma decoração que a Secretaria de Turismo faz junto com os seus parceiros, no aeroporto com o infra-aero, na rodoviária com a empresa que administra o terminal rodoviário, no terminal hidroviário também com a CPH, então existe uma ornamentação e existe um receptivo que é feito para dar as boas-vindas a essas pessoas. Então nós temos o carimbó sendo apresentado, nós temos o flash mob sendo apresentado também, nós temos fitinhas, nós temos toda uma ornamentação e toda uma ambientação para dar as boas-vindas a essas boas-vindas que são tão tradicionais do povo paraense, mas que particularmente neste momento do Sírio de Nazaré, você percebe a cidade hospitaleira que é Belém, você percebe uma agitação positiva das pessoas em torno do Sírio de Nazaré. Então temos também a Romaria Fluvial que acontece amanhã, pela manhã, nas águas da Baía do Guajará, que foi uma feliz ideia do então presidente da Paratur, um jornalista inclusive, teu colega, em 1986, quando o Carlos Roque deu a ideia para o padre Luciano Brambila e esse ano então nós vamos ter a Romaria de número 32, que é um evento também que chama muita atenção daqueles que nos visitam e que normalmente a televisão e a internet levam as imagens da Romaria Fluvial mundo afora, não apenas pela sua beleza também das águas, mas porque Nazaré tem tudo a ver com as águas e o povo da Amazônia é um povo que é ribeirinho, porque aqui na Amazônia os nossos rios são as nossas ruas na realidade, né? Então essa Romaria é muito interessante também, é junto com as 11 outras Romarias, em que o ponto principal, logicamente, é a Romaria que ocorre do Sírio de Nazaré, da Catedral, aqui para a Basílica, né? Então é um momento muito especial para Belém, para o Pará, Nossa Senhora de Nazaré é a rainha da Amazônia e leva, é uma parceira especial realmente e a arquidiocese participa inclusive dessa forma, de forma decisiva, inclusive com a pastoral do turismo, inclusive, cada vez mais se vê realizar um sonho que eu diria que é o sonho de todos os paraenses, né? É de podermos ter na realidade o Sírio de Nazaré como o grande momento, mas que nós possamos ter turisticamente uma regularidade de visitas a Belém, naquilo que nós chamamos de Sírio de Nazaré e nos caminhos da fé, que já começamos a trabalhar junto com a arquidiocese de Belém, com a pastoral do turismo, com a diretoria da festa, principalmente em direção aos municípios do Nordeste do Estado do Pará, com aquela rota que é a rota turística Belém-Bragança, sob a ótica do turismo de fé, dos roteiros de fé do Caminho de Nazaré. É, e justamente esse é o desafio, né? Fazer com que o turista que chega para o Sírio continue conhecer também todos os nossos outros projetos que existem aqui no Estado, não só na nossa capital, e que permaneça o ano inteiro em Belém, venha outras vezes nos visitar, né? Não tenha dúvida, esse é um processo que passa por uma organização de mercado, por um planejamento. Eu diria que ano após ano, este é um sonho que vai ganhando consistência e amadurecendo gradativamente. Com certeza. Obrigada, Adenauer, pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. E falar de Sírio também é falar de música. Por isso, Marcos, você está com um convidado bem especial, né? Isso mesmo, Marisa, muito especial. Ele é o Sir Guimarães, que há muito tempo, já aqui com a gente, faz essa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, e falar dessa organização poética, cultural e artística que existe no sangue do Amazônida. E o Alcir também consegue traduzir, não é mesmo, essa reverência e essa devoção à Nossa Senhora, Alcir? Acho que todos nós, Marquinhos. Ela que almoça conosco, que janta conosco, que nos atende, que me atende sempre. Enfim, eu acho que é alguma coisa que eu devo para a minha alma, essa devoção. E a gente tem alguma coisa para a Nossa Senhora hoje? Tem uma coisa muito bonita, até porque é para ela, né? Se outubro avisar Que um túnel de mangueira anunciar Que tua bênção é meu fervor E então, a corda arrebentará E um canto no céu molhará Belém do teu amor Olha-me, cuida-me Nazaré de todos nós Cuida-me Olha-me Guaja a nossa voz Você, como é que você percebe Belém nesse momento em que já começamos essa festa da Rainha da Amazônia? Ah, ontem, ontem eu vi, Marquinhos, eu vi a chuva ontem no final da tarde Belíssimo Belíssimo Como se fosse para lavar nossas ruas, lavar o que a gente precisa ser lavado Eu vi um povo feliz, porque eu acabei tocando num bazinho de rua mesmo E lá eu me encontrei com a essência Quer dizer, com o povo do Pará Porque eu digo que Belém é um povo que é sua gente E o artista tem que ir onde o povo está Com certeza Eu não sou de aceitar muito essa palavra do artista Mas eu digo assim Eu vou mesmo E queria agradecer Acho que posso dizer Porque eu estou tão à vontade sempre aqui Para quem passou quarta-feira numa CTI Internado, entubado E de certa forma com grande risco de vida E na quinta-feira já estava tocando Eu só tenho uma explicação para tudo isso E a Virgem de Nazaré Com certeza Ela disse assim Eu quero que o Alisson esteja também nessas homenagens a mim Sim, porque há oito anos mais ou menos a gente está aqui, né Marquinhos? Há oito anos Você diz que eu sou dono daqui também, né? Nós já temos um contrato por cem anos Isso, isso Para ficar aqui justamente Vendo a sua poesia em relação à Nossa Senhora de Nazaré Obrigado, meu rei Obrigado à equipe toda que eu sempre amo Eu os beijo e digo que os amo Enfim E obrigado por estar aqui Porque se eu não estiver aqui Alguma coisa vai faltar em mim no sírio E você vai ficar durante hoje o Nazaré Notícias aqui Vai cantar ainda outras músicas Ah, que bom Que bom Então eu estou muito bem Tá, tá certo Um beijo Então daqui a pouco a gente volta com o Alisson Guimarães E um dos símbolos principais desta festa mariana É o manto E ele foi apresentado na noite de ontem O manto que envolve Nossa Senhora de Nazaré E justamente a peça Ela traduz o tema da festa Maria Estrela da Evangelização Uma mulher revestida de sol A lua debaixo dos seus pés E na cabeça uma coroa de doze estrelas A imagem peregrina apareceu como na liturgia Envolta de luz como uma estrela A estrela da evangelização Ave Maria A igreja tem uma comparação muito bonita Para falar de Nossa Senhora É o mistério da lua O sol A luz que ilumina todos os povos A luz que não conhece o caso É Jesus Cristo E tal luz se reflete Em Nossa Senhora E como a gente olha para a lua no céu E sabe que ela está refletindo o sol Nós entendemos Que Maria nos conduz a Jesus A missa presidida por Dom Alberto Taveira Deu início a um dos momentos muito aguardados Do Sírio de Nazaré Quando os devotos conhecem o manto Que irá revestir a imagem peregrina de Nossa Senhora Durante toda a festa nazarena A peça foi desenhada pela designer Aline Folha Minha inspiração ela parte da temática Esse ano foi Maria Estrela da Evangelização Então eu leio bastante a respeito Eu vou pesquisar para entender tudo E entender o que eu vou querer fazer No desenho O que eu vou desenhar Para passar essa mensagem Que é a mensagem Tema do Sírio E a mensagem que eu quero que o desenho transmita O manto é uma tradição antiga Todos os anos ele é doado Por um casal devoto de Nossa Senhora Estilistas paraenses São os responsáveis pela confecção da peça A costura deste ano É da estilista Marilsa Ramos Nós usamos miçangas Usamos vidrilhos Usamos cristais Ali tem 1.200 cristais de Varovski Que é a parte onde tem a estrela Porque eu queria que a estrela brilhasse como Maria brilha para a gente Então você vendo a costa dele Você vai ver que ele brilha muito Porque os cristais são valorosos Tem bordado em linhas Linhas douradas Ele é cheio Se coloca várias camadas de feltro Para que ele chegue a um determinado ponto Para se sobressair das miçangas Na Basílica Santuário Os fiéis se apertavam Para ver de perto os detalhes do manto Todos querendo fazer um registro Todo ano é uma emoção grande Que a gente sente no nosso coração Nós paraenses, né? Principalmente E é tão bom a gente guardar Essa lembrança Todos os anos Para a gente ver se fosse uma coleção O manto vestirá a imagem peregrina Até o próximo cílio Até lá, cada vez Que ela passar assim pertinho A reação será a mesma Muita emoção Você nem imagina Agradecer por mais um cílio E pedir do lado, do fundo do meu coração A saúde da minha mãe Que está dodói Que é quem mora Ora em nós Ora morris nostre Amém 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 E você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões pelo nosso WhatsApp, o número 988023444, você informa o seu nome e a sua cidade. E nós lembramos que você pode ser membro da família Nazaré. Outras transmissões como essas e também todas as transmissões do Sírio só serão possíveis graças à sua colaboração. Você pode também enviar para o 40069211 ou o 988023444. Marcos, e no Jornal de hoje a gente também vai falar de artesanato que este período do Sírio inspira tantos artesãos paraenses. A gente já mostrou isso ao longo de todo o mês de setembro e agora esse mês de outubro aqui no Nazaré Notícias. Mas hoje a gente convidou especialmente a Luzi Clara Birito. Ela é uma artesã que trabalha com peças, a gente pode ver o trabalho dela belíssimo aqui. A Nossa Senhora de Nazaré tem uma devoção super especial, então ela produz esse material para Nossa Senhora para mostrar um pouquinho a devoção do povo paraense. Como é que você começou, Luzi Clara, a fazer tudo isso? A minha devoção por Nossa Senhora começou na minha gravidez quando, quase eu perdendo o meu filho, entreguei ele nos colos de Nossa Senhora. E hoje ele está aí com 18 anos, uma benção. Você foi aprimorando o seu trabalho no decorrer do tempo, com o que você trabalha? A minha devoção começou em 99. Em 2001, depois de um assalto, eu produzi mantos, doei, presenteei a família. Há seis anos atrás eu comecei a customizar as imagens. Após um segundo assalto, que sempre pedindo a proteção, sempre ao André, de novo, dentro de casa, meu filho foi protegido, o único lugar que não entraram foi no quarto dele. E após esse assalto, eu criei o Izu Arte Sacra. E me dedico hoje, 365 dias do ano, a trabalhar com a Arte Sacra. E o que você trouxe um pouquinho aqui para a gente? Fala aí. Outubro é o Natal dos Paraenses. No Izu você encontra a guirlanda de Nossa Senhora de Nazaré. Também, lembrando um pouco o bizantino, eu criei um crucifixo de imagens, sempre reverenciando o nosso ícone, a nossa padroeira. Temos pingente de maçaneta de porta, pingente de carro, medalhão para a quarta de bebê, vamos evangelizar nossas crianças desde cedo. Eu me sinto em estado de graça quando estou trabalhando, pintando. Eu utilizo o manganês, que é o nosso minério, estampas, pérolas, perolização, a policromia, as rendas. Tudo que possa valorizar, mas sempre dando ênfase para o ícone. As minhas imagens, sempre o ícone está em destaque. Posso usar o material que for, mas o ícone tem que estar presente. A decoração tem que vir valorizar o ícone da igreja. Nossa Senhora de Nazaré, a nossa padroeira. Eu pinto e faço arranjos de todas as formas possíveis e imagináveis. Uso a escama de peixe, procuro sempre material. Estou sempre em busca de uma matéria-prima diferente, resistente, durável, para as peças ficarem realmente na família, não serem descartáveis. Com certeza. E a renovação da fé a cada ano. Luzi Clara, daqui a pouco a gente vai continuar a conversar, até porque ela trouxe uma peça especial para a gente ver como é que ela exerce esse trabalho, esse artesanato em prol de Nossa Senhora. Daqui a pouco eu volto a conversar com ela e trazer mais detalhes, porque agora, Marcos, eu vou com você. É isso, Larissa. Como símbolo da população Amazônia, da Nossa Senhora de Nazaré, não poderia deixar de receber as homenagens dos ribeirinhos. E amanhã, a Romaria Fluvial acontece nos rios da Amazônia. E nós fomos conhecer o navio oceanográfico, aliás, hidro-oceanográfico Garnier Sampaio e a preparação destes para a Romaria Fluvial. Levantamentos hidrográficos para a preparação de cartas náuticas. Um trabalho feito para garantir a segurança da navegação. Ao todo, quatro navios da Marinha fazem esse trabalho na região. O navio Garnier Sampaio é um deles. No navio, a tripulação já sente um clima diferente. Os últimos ajustes são feitos para receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A gente faz preparação de pintura, arrumação, pequenos reparos. E na véspera, a gente tem toda a ornamentação que é feita, coordenada pela comissão do Sírio. O navio conta com uma tripulação de 40 militares. No dia do Sírio Fluvial, serão cerca de 200 pessoas ocupando esse espaço. Um navio seguro, feito de aço e com cerca de 750 toneladas. Aqui, o principal objetivo é levar a imagem da Virgem de Nazaré em segurança e proteger também os romeiros. O navio é garantido para outros meios da Marinha, que vão fazer um cinturão em torno do navio. E vai conduzir durante todo o Sírio até o regresso aqui. Tanto lá desde Quaraci até lá na posse das Senadocas. Cabo Campos atua há três anos no Sírio. A experiência nova para o Carioca em 2015 encanta. Já é o meu terceiro Sírio Fluvial e a emoção sempre é a mesma. A gente sempre tem a expectativa de sempre estar atribuindo melhor ainda o Sírio Fluvial ao povo. A missão deste ano é cuidar da navegação. Todo o trajeto da Romaria já está traçado e será feito com toda a segurança. Nós temos a função de auxiliar a navegação do navio para que ele chegue a Iquaraci e vá até a escadinha da melhor maneira possível, né? Junto com todas as embarcações ao redor. Então, a nossa função da navegação é sempre estar com total segurança. Para que a gente consiga trabalhar e levar a nossa Senhora de Nazaré com segurança também. Pois é, nós estamos aqui com o André Cunha que trata da segurança justamente aqui em Belém. Nesse exato momento de Sírio e de Nazaré há uma efervescência de pessoas, né? Uma aglomeração. Como é que é organizar todo esse processo de segurança para que tudo saia direitinho? É uma operação de grande vulto, né? O Sírio, de todos os eventos que acontecem no ano, é o evento de maior magnitude em todo o estado do Pará, sem dúvida. São mais de 2 milhões de pessoas que esse evento chega a mobilizar em um único dia, segundo dados do DIESE. E ao longo de todo esse período em que ocorrem as romarias, nós temos um grande fluxo de pessoas circulando na cidade. Então, o trânsito, ele aumenta de intensidade. É preciso que as pessoas tenham muita paciência, porque sair na época do Sírio e não encontrar engarrafamento, isso não existe. É melhor, então, não sair de casa. Por isso, quem for para a rua tem que ter muita paciência. O efetivo de segurança, ele é reforçado. São mais de 22 mil pessoas envolvidas na operação do Sírio. E durante esse período, nós temos vários pontos de bloqueio ao longo da cidade. Esse ano, por exemplo, nós temos uma inovação em relação aos anos anteriores, que o corredor da processão, uma parte deste corredor, o trajeto compreendido da Presidente Vargas, pegando a Avenida Nazaré até a frente do Colégio Gentil Bittencourt, este corredor, que nos anos anteriores ele era isolado para o trânsito de veículos, ao meio-dia de sábado, ele já começa, ele já amanhece o sábado totalmente isolado para o trânsito de veículos automotores. E a segunda parte do corredor da processão, que compreende o Boulevard Castilhos França até a Catedral da Sé, esta segunda parte, ela será isolada a partir do meio-dia do sábado. Mas a primeira parte do corredor, que é por onde passa a moto Romaria, ela já amanhece o sábado totalmente isolada. Então, as transversais que levam a esse corredor já estarão restritas ao tráfego de veículos. E esse isolamento, ele se mantém até o término da processão do Sírio, no domingo. Então, é preciso que as pessoas se planejem ao sair de casa. Este será um final de semana diferenciado. É o final de semana da maior festa católica do povo paraense. Coronel, existe toda uma preparação, na verdade, da própria polícia, dos próprios órgãos de segurança para essa organização. Como é que foi feito? Planejamento longo, feito em conjunto com a diretoria da festa de Nazaré. É um plano que começa desde o ano anterior, se faz essa movimentação. Então, este ano, a cada ano, o Sírio, ele precisa passar naturalmente por mutações, por transformações. É preciso que ele, ao longo do tempo, ele vá se adaptando à nova magnitude que o Sírio já toma hoje. Esse ano, nós temos não apenas a moto Romaria, que passou por um processo profundo de transformação, mas outras questões também foram objetos de modificação. E nós temos na história do Sírio várias situações que passaram por transformações. Aqui mesmo, onde nós estamos, na Praça Santuário, há anos atrás, os fogos de vista, no final da festa, eram disparados do alto da Basílica de Nazaré. Hoje, isso não cabe mais em função da segurança e esses fogos já foram remanejados para um outro local, muito mais seguro, para que possamos contemplar, não só a beleza em si do espetáculo, mas também a segurança das pessoas que frequentam o espetáculo. A dimensão que hoje o Sírio de Nazaré toma, ela exige das autoridades públicas, cada vez mais, pensar em segurança, segurança no contexto geral. Segurança para que nós possamos ter todas as procissões fluindo da melhor forma possível, com o menor impacto para aquelas pessoas que frequentam a procissão, para as pessoas que estão nos arredores dela, para os operadores de segurança, para as pessoas que trabalham na procissão, para que nós possamos ter tudo fluindo com tranquilidade. Coronel, qual seria a orientação, para finalizar, que o senhor dá à população, às pessoas, aos turistas que estão aqui em Belém participando dessa grande festa? Primeiro, nós temos um aparato muito forte de segurança pública nas ruas. Esse aparato, ele, a nossa operação de segurança pública para o Sírio, ela começou no dia 3 e ela se estende até o término do Recírio. Durante esse período, nós estamos com efetivo adicional nas ruas. Durante as maiores procissões, trasladação e Sírio, nós teremos ao longo de todo o corredor e adjacências diversas agências de segurança com efetivos dispostos ao longo desse percurso. A principal dica que eu gostaria de deixar para a população é saia de casa com muita paciência, com muita serenidade. Você vai enfrentar, sim, trânsito conturbado, você vai enfrentar dificuldades de chegar ao seu ponto de destino, haverá vários pontos de bloqueios de trânsito, mas é um período festivo, é um período que a população do Estado do Pará ela se regozija na fé católica com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, com tudo que ela representa para o povo católico deste Estado. Coronel, muito obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Pois é, Larissa, agora com você. Marcos, agora há pouco a gente falava acerca da Romaria Fluvial. Nós vimos aí como o navio Garnier Sampaio se prepara para receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Então agora a gente vai aproveitar para acompanhar um grupo de devotos que eles homenageiam Nossa Senhora de Nazaré de uma maneira bem diferente. Eles vão remando pela Romaria Fluvial. Vamos acompanhar. Canoas, caiaques, barcos pequenos movidos a remo. Porém, grande é a fé e a força de vontade. Eu fazia bike na Utinga e encontrei com os amigos que vinham para cá remar. Aí eu, ah, vou lá ver como é que é. E desde 2012 que eu estou remando. Aqui no Espaço Náutico já fizemos Marajó, Santarém. E aí em 2014 falaram da remaria, que seria o sírio fluvial só que remando. Aí eu quis experimentar e desde lá eu tenho vindo todo ano. O caminho da Romaria Fluvial feito a remo. O projeto chamado Remaria já existe há 20 anos. Tudo começou com o professor Evaldo Malato, que é uma das referências da canoagem aqui no estado. E isso já tem umas duas décadas. Então, a primeira vez ele fez sozinho, lá de Coraci para cá. E aí foi convidando os amigos, amigo dos amigos. E se tornou esse grande evento que hoje nós já estamos contando com mais ou menos uns 60 participantes. É o quarto ano que Flávia participa do projeto. Uma emoção que acompanha todo o trajeto até a chegada. Você fazer aquela chegada, está todo, aquelas pessoas que estão esperando o sírio chegar. A gente chegar é aplaudido, é assim, muito emocionante. Vão ser 15 quilômetros remando e em condições nem sempre favoráveis. E se no dia a dia o esporte já exige bastante habilidade e resistência física, imagina durante a Romaria Fluvial, em que esses pequenos barcos irão disputar o espaço com centenas de embarcações. Porém, todo o esforço tem um propósito maior. Além de ser um evento de canoagem, tem um peso maior. Porque tem a questão da fé, de acompanhar realmente o sírio. Então, envolve toda uma magia. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse evento. A Romaria Fluvial ocorre neste sábado com saída às 9 horas no trapiste de Coaraci. Cerca de 400 embarcações de todo o tamanho acompanham o sírio das águas. E voltamos então aqui ao vivo direto da Praça Santuário. Nós estamos aqui no altar. Já a gente pode perceber ao redor da praça, muita movimentação das pessoas que estão montando os equipamentos que vão ser utilizados aí na chegada do nosso grande sírio. Aqui ao meu lado está a Vanessa Oliveira. Ela é da Secretaria Municipal de Saúde. E ela vai contar um pouco para a gente sobre como eles também se preparam para prestar atendimento, contribuir aí com todos esses romeiros que percorrem a trasladação, o sírio e todas as romarias. Vanessa, como é que a SESMA intervém nesse sentido? A gente sabe que a saúde é sempre um cuidado especial. Com certeza. Então, a Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde, nós montamos sete postos para atendimento de urgência e emergência, que funcionarão na trasladação, no caso no sábado, amanhã no dia 7. Oito postos de atendimento de urgência e emergência, que funcionarão no dia 8, no domingo do sírio. Todos compostos com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Já fizemos as reuniões, estão todos certos, todos treinados, capacitados, habilitados. Nós temos todo o nosso material, equipamento, medicamento também, que serão entregues amanhã de manhã, a partir de 8 horas da manhã, esses postos vão ser abastecidos e montados. Contamos também com as nossas ambulâncias do SAMU, que nós vamos disponibilizar, tanto no sábado quanto no domingo, três ambulâncias de suporte básico de vida e duas ambulâncias de suporte avançado de vida, que estarão distribuídas em pontos estratégicos durante todo o evento. Agora sim, Vanessa, a gente falava agora há pouco sobre segurança, e como a gente mencionou aqui, saúde também é primordial nesse período do sírio. É importante que você dê uma dica para quem está assistindo a gente, que vai participar das romarias, o que fazer, como proceder antes de sair de casa, para que tudo dê certo, para que possa ser um sírio, uma trasladação tranquila. Sim, sim. Como é que nós podemos fazer? Cada romeiro conhece a sua particularidade de saúde, as suas medicações, então é muito importante que se façam medicações de uso contínuo, que seja feita antes de sair de casa, ou que portem nas suas bolsas esses tipos de medicamentos, nossos pacientes alérgicos também, que levem as suas listagens, que sejam identificados com pulseiras de identificação, as nossas crianças também, é muito importante que os familiares tenham esse cuidado. É muita gente, é muita aglomeração, então que sejam identificadas, podem ser feitos artesanalmente mesmo em casa, colocando, por exemplo, o nome completo da criança, a data de nascimento, um telefone de contato, que pode ser feito no papel mesmo, colocado num papel contacto ali, para que não molhe, não borre, e assim a gente consegue ir mantendo toda essa segurança dos nossos romeiros, para melhor atendimento, para que tudo corra dentro da tranquilidade do esperado. Agora, Vanessa, a gente já está no clima do sírio de Nazaré, então não posso deixar de perguntar para você, como é exercer essa função especial neste período de sírio para a Nossa Senhora de Nazaré? Ah, nesse momento, assim, eu sou apaixonada pela urgência e emergência, então foi um preparo incrível, uma buscativa de a gente deixar tudo para o melhor, para o paciente, para os nossos romeiros que estão ali, devotando a sua fé, cada um dentro da sua fé, da sua prerrogativa, e nós montamos da melhor forma possível, para que todos tenham atendimento, tenham cuidado, sejam bem assistidos, bem monitorados, monitorados durante todo o nosso projeto, né? Todo o nosso projeto do sírio, a nossa transladação, a nossa romaria, tudo. Tá certo. Obrigada, Vanessa, pelas tuas informações. É sempre importante a gente destacar que as pessoas sigam essas orientações, para que tudo ocorra bem, que você pode ter um sírio maravilhoso, com todos os devidos cuidados de saúde. Marcos, agora eu volto com você. José Larissa, nós lembramos que você pode ser membro da família Nazaré, é só ligar para o 4006-9211 e se cadastrar. E aí, quem se cadastrar durante o mês de outubro, vai concorrer a um sorteio de uma bela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Quem se cadastrar durante o mês de outubro, 4006-9211, faça o seu cadastro. Eu estou aqui e continuando a conversar com Alcir Guimarães. Alcir, como é que é a sua relação com Nossa Senhora de Nazaré? De devoto, uma relação de amor, de ternura, de carinho. Eu tenho duas santas na minha vida, uma é a Santa Teresinha, e a outra é essa querida, grandiosa, Virgem Nazaré. Então, a minha relação é de muita fé, realmente, mas muita fé. Acredito, creio, sou devoto, preciso e preciso ser devoto. Então, expresse a sua devoção. Pelo meio dos caminhos não me deixareis ficar É que eu não tenho as asas que me façam a voar Só se um anjo me deixasse no teu manto agasalhar Só se um anjo me deixasse no teu manto agasalhar Ó Virgem de Nazaré, olha o povo de Belém Protegei os ribeirinhos e as estivas que eles têm Não carece tanto zelo que Deus ajuda também Não carece tanto zelo que Deus ajuda também Voltamos com o nosso Nazaré Notícias Especial Sírio 2017 Aqui direto da Praça Santuário E agora a gente vai falar de uma das grandes romarias Que acompanha a nossa quadra, Nazarena É a segunda maior no número de pessoas Que é a nossa trasladação Que tradicionalmente leva a imagem peregrina Do Colégio Gentil Bittencourt Até a Catedral de Belém Para a saída do nosso grande sírio neste domingo Aqui ao meu lado está a professora Maísa Lopes Ela faz parte da Coordenação Geral de Ensino Do Colégio Gentil Maísa, para vocês é um trabalho intenso A imagem peregrina fica na capela do colégio o ano inteiro Quer dizer, o colégio todo se mobiliza nesse momento de sírio? Sem dúvida E é uma alegria muito grande para a família Gentiliana Porque nós sempre que refletimos esse momento Pensamos Quanto que num domingo, dois milhões na rua Procurando ver Nossa Senhora A graça da família Gentiliana É poder ter aquela mãe Que tanto nós buscamos no domingo Não somente no segundo domingo do sírio Mas ali junto a gente Então é uma preparação ao longo do ano De evangelização Iniciamos dentro de projetos sociais Começando lá em maio Mas para a gente hoje De maneira especial É um momento muito rico É uma alegria renovada a cada ano Como é que vocês trabalham com essas crianças Com esses jovens dentro do colégio Esse clima de Nazaré Esse momento de evangelização tão grande Que dura um ano inteiro aqui na nossa igreja Primeiramente nós temos como estruturação Até mesmo curricular Pela filosofia da instituição O ensino religioso E esse ensino religioso Ele vai primando Vai trazendo essa intercessora como Maria Para os nossos alunos Através dos processos de evangelização Encontros de espiritualidade Formação com os pais Onde temos a certeza Que toda reunião da família Gentiliana Só se dá início com uma boa oração Então todo esse processo Ele vem sendo vivenciado E nós temos a graça De dois momentos de culminância A primeira culminância é no sírio É um momento mariano É um momento de evangelizar-se Hoje estamos aqui nesse momento Mas logo mais cedo Estivemos enquanto toda a família Gentiliana Recebendo a graça De ver a passagem da imagem E ali naquele momento Já evangelizamos com as famílias Com aqueles romeiros Que vão ali ir buscar Porque há um elo Dentro da família Gentiliana Que uma vez gentil Sempre gentil Então aquele que vivenciou Há anos atrás Essa riqueza da evangelização Das filhas de Santana Que são as diretoras da casa Elas trazem Eles trazem hoje Então hoje era muito bonito Ver o pai A mãe O filho O avô Porque aquilo ali é um sírio De fato Da família paraense Maísa Vocês preservam Essa tradição da capela Que guarda a imagem peregrina Quer dizer Nesse período A capela recebe Uma decoração especial Ela fica aberta Durante o período Da trasladação Para que as pessoas Possam ir lá Conferir onde é este local Sim Fazemos já um convite É sempre uma alegria É uma honra Para a nossa família gentiliana Poder ser ali A casa que sai o sírio E uma casa de educação Maria que tem como esse traço principal Uma educadora Também a ter todo esse princípio nosso Enquanto a figura de Cristo O nosso educador maior Então a capela do colégio Ela fica aberta Para receber a população E sabemos E temos o cuidado Daqui a pouco Temos uma reunião De envio De todos os nossos profissionais Da casa Que vão estar ali disponíveis Para amanhã Se receber Se emocionar E conjuntamente Celebrar Este momento de fé Da família paraense também Tá certo Obrigada Maísa Um ótimo sírio Para você Que tudo dê certo Por mais um ano Dentro do colégio gentil A gente vai continuar Acompanhando todos os detalhes Ao vivo Inclusive você vai ver A missa da trasladação Que dá início A toda essa nossa romaria Da frente do colégio gentil Ao vivo Aqui pela TV Nazaré Marcos Agora eu volto com você E ainda falando Em trasladação Larissa Para iluminar Esta procissão Um grupo de pessoas Se reuniu Para distribuir velas Durante o trajeto É o projeto Luzes para Nazica Iluminar a trasladação Esse é o objetivo De um projeto Muito especial Que começou No ano passado Nós estávamos Numa missa Na igreja Do padre Marcelo Rossi Teve um momento Mariano No qual foram Vendidas velas E a igreja inteira Ficou iluminada A emoção Foi enorme E a gente pensou Por que não Fomentar Isso que É feito Por alguns Que seria A peregrinação Com as velas O nosso objetivo Então É iluminar O sírio De um grupo Pequeno Para 200 Voluntários Esse é o número De pessoas Inscritas Para este ano Que contribuem De diversas formas Para que a trasladação Se ilumine Ano passado A gente distribuiu 5 mil velas Num grupo pequeno Formado por amigos E familiares E esse ano A gente está expandindo Para que qualquer pessoa Possa participar Do projeto Seja do financiamento Coletivo Da montagem Ou da distribuição E nós já temos Incrivelmente 200 voluntários Aqui as pessoas Podem ajudar De diversas maneiras A primeira fase Do projeto É o financiamento Coletivo Que está acontecendo No site Bemfeitoria.com Barra Luzes Para Nazica A ideia De colocar Numa plataforma Online É permitir Que qualquer pessoa Possa participar Do sírio Inclusive Aquelas que nunca Participaram Fisicamente Do sírio Foi uma demanda Recorrente Que a gente recebeu Ano passado A segunda fase É da montagem Todos os porta-velas Eles vêm abertos E tem que ser fechados Um por um Então são necessárias Muitas mãos Para fecharem As 15 mil A terceira fase É a da distribuição Nós vamos determinar Dez pontos Ao longo Da transladação Para serem distribuídos E a quarta e última fase A gente chama De sírio iluminado Quando o peregrino Vai nos nossos pontos Pega a vela E acompanha a procissão Iluminando a romaria Dione decidiu Abraçar a ideia Da sobrinha Que envolve Muito mais Que a beleza Na transladação A ideia do projeto É fantástica Desde que a minha sobrinha Teve a ideia Nós apoiamos Desde o ano passado E esse ano Nós formamos um grupo E esse grupo Ele foi crescendo Como vocês podem ver E hoje Cada vez as pessoas Estão aderindo mais Para deixar Fazer essa homenagem Para Nossa Senhora E deixar a nossa procissão Cada vez mais bonita Valkyria já distribuía Velas na transladação Utilizando garrafas PET E agora se uniu ao grupo O trabalho de um Se tornou O trabalho de muitos Para mim o sírio O sírio é luz Tem que ter luz E eu vejo que na procissão Tem muito pouca luz E aí eu comecei sozinha A fazer velas Dentro da garrafa PET Com castiçal E já estou no terceiro ano Quando eu conheci o projeto E achei muito interessante Ter um grupo Que pode dar uma visibilidade Maior para Nossa Senhora Com mais velas Iluminando a procissão Claro, a gente trouxe aqui Uma imagem Semi pronta Na verdade Bem no processo inicial Você consegue pegar Essa imagem E transformá-la Para todo esse acabamento Bem O meu objetivo maior É representar Nossa Senhora de Nazaré De todas as formas Possíveis e imagináveis Sempre estou em busca De matéria-prima nova De um material bonito De uma coisa Que engrandeça A nossa devoção E para que ela seja Uma peça decorativa Na casa das pessoas E que a gente vivencie O sírio 365 dias no ano Então apresento ela De várias formas Mas fui em busca De um escultor Isuart Sacra Sempre com a devoção Maior à Nossa Senhora Vamos colocar ela Sempre dando Uma ênfase Muito grande Para os ícones Da igreja Eu sou apaixonada Pelo apelo visual Da nossa religião Da religião católica Nossas igreja Da sua dedicação Da sua dedicação Da nossa senhora Uma imagem Uma imagem que você pega Que está nessa forma ainda Quanto tempo você leva Para que ela tenha Todo esse acabamento Olha É um trabalho de amor Daqui não é nada feito Assim com muita pressa Não é feito com aquele intuito De fazer produção Em larga escala E sim tentar apresentar Ela no final Que ela realmente Deixe você Satisfeito Deixe você Como se diz assim Tocado Pelo ícone Que é Essa coisa Que a Nossa Senhora De Nazaré Traz para o paraense Que mexe Com o nosso sentimento Com a nossa devoção Então toda vez Que eu começo Uma imagem Eu não tenho Um trabalho Predeterminado Eu vou fazê-la dourada Eu vou fazê-la com pérola Não Ele me usa E flui Vai saindo Vai fazendo Então É feito com muito amor E devoção É Para chegar no final E conseguir realmente Agradar os olhos De todos os devotos E admiradores da arte Com certeza E a gente parabeniza Por esse trabalho Tão bonito Quem quiser conhecer Um pouco mais O trabalho da Luz e Clara É só procurar Izu Arte Sacra Nas redes sociais E terá todos os detalhes Um feliz Sírio Abençoado para você E toda a sua família Luz e Clara Marcos Agora eu volto com você Porque o jornal Ainda tem um pouquinho De música aí para a galera É isso mesmo Larissa Ainda temos um pouquinho De música Como você falou Estamos sempre aqui Com o nosso querido Alcigmaranche Já é Um convidado especial Todos os anos aqui Justamente representando Toda uma classe Que Através da sua arte Através da sua cultura E através da sua música Reverencia Nossa Senhora de Nazaré Já chegando Ao finalzinho Do Nazaré Notícias de hoje Qual seria A orientação Não Mas A mensagem Para o povo Belemense Justamente neste momento De Sírio De Nazaré Primeiro Um agradecimento Para essa minha televisão Querida Minha TV Nazaré Que é sócio dela Que sempre me tratou Me mimou Tomou conta de mim Me conduziu De certa forma E segundo Desejar um bom Sírio A todos Um Sírio de paz De De Muita Tranquilidade De muita emoção Até porque Tem que ser assim O nosso Sírio É verdade Larissa Nós estamos também Com toda uma produção Aqui do Nazaré Notícias E também Toda uma produção De transmissão Que serão feitas E realizadas Durante esses dias De Sírio de Nazaré Então Marcos A gente vai seguir Na Romaria Fluvial A gente tem também Moto, Romaria Flashes ao vivo Durante toda a nossa Programação A descida da imagem Que é muito vista Depois da descida da imagem Às 16h30 A Santa Missa Que dará início A trasladação Faremos parte Da trasladação E no domingo A TV Nazaré Também estará A partir das 5 horas Da manhã Transmitindo A celebração Eucarística E logo mais A grande festa Da Rainha da Amazônia O Sírio De Nossa Senhora De Nazaré De 2017 E a gente lembra Que tudo isso Só é possível Porque você Ajuda a nossa transmissão Você que é membro Da Família Nazaré Muito obrigado Pela sua ajuda E para você Que também Ainda não é membro Você pode participar O 4006-9211 É o telefone Que você liga E faz O seu cadastro E participa E evangeliza Através dos meios De comunicação Não é isso Larissa? E durante todas As nossas transmissões Também você vai poder Participar com a gente Através do nosso WhatsApp Você pode mandar Um pequeno vídeo Mandar sua localização Da procissão Mandar também Uma mensagem Para os seus parentes Que estão aqui próximo Ou distante Envie para a gente O nosso código de área 91 Nosso número é 988023444 Será um prazer Participar com você De todo esse Sírio 2017 Não é isso? Então fique ligado Na rede Nazaré De televisão Aqui em Belém Canal 30 Ou nos diversos municípios Ou também No nosso satélite New Sky Que você pode sintonizar Ou também Através do nosso portal www.fundacionazaré.com.br E de qualquer parte do mundo Via internet Você pode assistir O sírio de Nossa Senhora de Nazaré Nós vamos encerrando Nazaré de Notícias de hoje Com ele Com o Alcir Guimarães Que traz toda a sua devoção A Nossa Senhora de Nazaré Trago a roupa tão laca E tão fora de moda A viola afinada Mas tão longe da roda A viagem marcada O errado é a hora E se a vida se acaba Por tanta dor Tenho lábios Mas onde eu compro Um sorriso Tanta fé nesse Deus Mas de pão Que eu preciso Toda noite o meu sangue É jogado às pragas E se a vida se apaga Sem o mundo E se a vida se apaga E se a vida se apaga E se a vida se apaga Obrigado.